Pessoal, agora tá sendo despejados sacos de sal, ó que legal, vão ser despejados aqui em torno de... Quantos quilos tem? 25 Uns 100 quilos de sal vai Primeiro é, aí depois você só vai mantendo É Um saquinho, um saquinho, de sacada um mês, dois meses Ah é? É, demora pra jogar aí, demora Ah tá A gente tá mudando, agora cloro nunca mais Nunca mais É uma hora ou outra que precisar regular um pH, um algicida O elevador, o elevador, enfim O elevador É O algicida você pode jogar, manter jogando, normal Então não joga mais cloro, esquece cloro Esse cloro, entendi É Isso aí, quando é que ela fica até, regulou, baixou Esses produtos tipo algicida, é, regulador de pH, tudo Toda vez que eles são aplicados, a gente precisa, é, filtrar Colocar pra filtrar, quatro horas, pra ele aplicar em toda a água Pelo menos é, então Pelo menos é, eu já fiz as quatro horas, mas pelo menos você deixava lá mesmo Opa Eu pego aqui uma pazinha, né, puxa pra cá Cadê? Não, pode deixar, né Pega uma pazinha aqui, né, ajeita A gente, pessoal, a gente tá aprendendo aqui agora A mexer em tudo, né Mexer praticamente em tudo E E com isso Oita, caiu aqui o que eu pego Os desafios no primeiro momento são São grandes São bem grandes Mas vai dar tudo certo Tá ótimo Aqui a pazinha aqui, ó Tem outra aqui, ó Aqui, ó, de boa Tá limpinha Tem erro não E aí esse sal, ele vai ser Ele tá empedrado, né Tipo sal grosso Dilui Eu posso ligar Eu posso ligar lá pra deixar filtrando já Sim, sim Tá Só não liga o aparelho Amanhã você já Qual o aparelho? Desculpa Ah, tá, o gerador, tá Vamos colocar já ela No sistema aqui Filtrando, ó Aí vai tá tudo Não diluído Rapaz 100 quilos de sal, pessoal Pra dentro aí Aí a cada 2, 3 meses Que eu vou Que eu vou tá precisando Acrescentar sal Mas aí a cada A cada drenagem A cada limpeza Que a gente fizer A gente faz aquele Aquele parâmetro ali, né Utiliza aqueles Aqueles itens Pra fazer a medição, né Tudo é medição Tá Licença Posso pegar esses dois aqui Esse daqui Eu posso pegar? Esse daqui, ó Pode, pode É Tá Eu vou deixar ele lá Naquela casa de máquina lá Lá dentro Pode ser Pode ser Que aí quando eu for fazer Já pego por lá já Certo Certo? Show de bola Eixe, gente Olha Tô feliz, hein Tô aprendendo aqui Tô feliz Já vou deixar os bichinhos Aqui pra dentro Aqui, ó Coloca eles aqui Em cima Deixa aqui Eu vou precisar Agachar Pra ele Sera no chão Pegar Tô feliz, ó 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 Prontinho, tá em ordem, tá no jeito Caramba, que da hora Essa capa, ela foi feita pra essa piscina? Não, só eu vou cortar ela Ah, recorta agora, entendi Isso aqui, pessoal, pra manter Pra manter o A temperatura da piscina estável Não deixar perder muito, principalmente na madrugada Pro motor não ter que trabalhar O dobro Durante Durante o outro dia, né Chega de madrugada O bicho vai lá e Esfria a piscina Aí o aquecedor vai ficar trabalhando Vai gastar mais energia Vai gastar mais energia Então pra isso não acontecer A gente vai fazer a utilização Dessa capa aqui Olha o tamanhozão Dela, véi Ó Marapai do céu Que top, hein, cara? Isso daqui Ele transfere o calor pra piscina Deixa eu acender a luz Pra ficar mais fácil pro pessoal aqui também De dia Essa capa Ela ajuda a absorver o calor Do sol E transferir pra piscina Com 의vão Aqueça É E aí, cadê, né? Ah, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa questão da água quente, fazer atividades dentro d'água. A nossa fisioterapeuta, a Isabela, ela tá dando um suporte bem bacana. Bem bacana, viu? Pro avô, pro avó. Eu não tenho dúvida, cara, não tenho dúvida que vai ficar show de bola, viu? Vai ser difícil? Vai. Não vai ser fácil, não, viu? Ainda mais o avô, a avó, vixi. Até eles perderem essas, vamos dizer, essas crenças limitantes aí, né, meu? E querer cair dentro de uma piscinona dessa. Até isso acontecer, vixi, vai tempo, hein? Mas, quem sabe, dê certo, a gente consegue um bom resultado. Um bom resultado, né? Vamos ver o que pode ser feito. Nós, aqui desse lado, pessoal, nós estamos fazendo o nosso melhor. Tentando dar o nosso melhor, fornecer o nosso melhor. Quando que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso agora. Que meu avô, minha avó tão vivo, tão bem. É isso, é agora. Que depois, futuramente, quando não der mais, não adianta querer fazer. Aí não tem como. Então, faça o seu melhor agora. Futuramente pertence a Deus, certo? Então, hoje eu faço o meu melhor pro meu avô e pra minha avó. E tento encaixar e incluir eles dentro do mundo digital. Fazer com que eles consigam expandir cada vez mais. E conhecer um pouco disso tudo que a gente vive, né? E futuramente vai ser, assim, uma das coisas que muitas pessoas vão mais usar. Vai ser o mundo digital. O digital chegou com tudo, a gente sabe disso. E cada vez mais ele vai fazer parte da nossa vida. Essa pandemia mostrou muito disso, né? Muitos serviços foram pro digital, certo? Então, tem muita coisa que vai acontecer e a gente vai evoluir com essas coisas. Elas vão vir pra fazer a humanidade evoluir. Pra fazer a humanidade crescer, aprender. E a gente tá fazendo parte disso aqui, né? Como um aprendizado. Simples, simples alunos da escola da vida. Fiquem com Deus, tudo de bom. Muito bacana aqui, cara. O trabalho todo que o pessoal tá fazendo aqui. A gente... A gente tá muito feliz. Muito feliz mesmo. Não temos dúvida. Temos dúvida de que o resultado é surpreendente. O resultado é muito bacana. Olha que legal. Uma capona agora aqui. E amanhã, piscininha quente. Filtrada, drenada, PH bão. Rapaz, do céu. E amanhã, o pessoal tá fazendo os cortes aqui agora. Que legal, né? Que bacana. Gente, fica com Deus, viu? Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Foi feito pra justamente mostrar pra vocês os nossos novos desafios. E tudo que vai acontecer daqui pra frente. Muita gratidão, hein? Tchau. Tchau, tchau.